Olá! Deus abençoe a sua vida! Se liga, você está no canal do GIGO, o melhor canal de promoções do Brasil. O nosso Discord tá com quase 17 mil pessoas caçando promoções. O link vai estar aí na descrição, assim como do meu Twitter. O Twitter, assim, quando pinta a promoção bombástica, eu coloco lá pra você em primeira mão. Tem promo que acaba em minutos, tem promo bombástica que é um estralar de dedos. Então, fica ligeiro, parceiro. E hoje é a nossa live com a Terabyte. Agradecemos a Tera, a Ufoflito e ao Tiozão pela oportunidade. Nós vamos fazer uma live e vai ter preço inédito, preço exclusivo da live do GIGO. E também vai ter boas promoções que eles fizeram durante a semana que vai voltar na live. Não é tudo. Alguma coisa vai voltar. E vai ter o sorteio do Headset Superframe Velka 7.1 Sound Hout pra participar do sorteio e das promoções às 18 horas. Eu e você, você e eu. Eu vou te pedir um favor de coração, cara, no EBIT, que é praticamente um prêmio de mercado, uma avaliação de mercado dos melhores do e-commerce. Dá uma força pra Terabyte, não custa nada. Ela tá concorrendo em duas categorias, né? Diamante e Eletrônicos. Então, dá uma força, vai. Não custa nada. O link pra você votar vai tá aí na descrição. Beleza? Bom, pessoal. Estamos aqui na Kabum. Abraço, Kabum. Tamo junto. É isso aí, cara. Estamos aqui com o notebook Lenovo Ryzen 5 3500U Vega 8. 12 GB de memória RAM. Isso aqui é importantíssimo. Teve uma promoção no mercado. Com cupom, você tava conseguindo comprar por quase 3 mil reais. Só que era apenas 8 GB de memória. E isso tem muita diferença em desempenho. Gráfico integrado, no caso aqui, a Vega 8, é muito importante você ter esses 12 GB. Por quê? Você pode dedicar 2 GB pro gráfico integrado. Entendeu? Então, os 12 GB para um notebook com gráfico integrado é uma coisa fundamental, eu diria. Entendeu? Muito importante isso. HDzão de 1 TB, quer dizer, bastante espaço pra você. Ele vem com Linux. Nada te impede de instalar o Windows, tá? Então, você pode sim instalar o Windows. Tá aí pra você por 3.299. Um bom preço. Um preço interessante pelos 12 GB de memória RAM, tá? Tá aí pra você. E no cartão, a diferença tá 5%. Cara, acho que o meu sonho é quando essas empresas conseguirem padronizar esse 5% de diferença. Eu já expliquei que esse desconto é mais com relação à taxa administrativa de cartão, com relação a preço mesmo. Tá? Então, tá 3.473 no cartão. 3.299 à vista. Um excelente preço. Acabou um Tati. Parabéns. Salvando a gente aí com esse notebook aí, cara. Eu mesmo tô precisando de comprar um. Tem um tempo pra ter que dar um jeito. Xbox. Xbox Series S. Acabou um Tati. Parabéns. Porque ela tá mantendo ele num excelente preço. A 2.519 reais. E tem sido, sim, uma boa alternativa para o PC gamer nesse momento, né? As coisas tendem a melhorar com o passar do tempo. Mas é uma saída, sim, o console hoje. Ainda mais o Xbox Series S. A grande vantagem dele é que já é um console da nova geração. Então, ele vai ter suporte, né? Pra rodar games. Tudo indica que até 2028. Sendo que as gerações de consoles duram de 8 a 10 anos. Então, ele pode chegar até 2030 rodando games. Uma coisa fantástica. Esse console, apesar de ser o mais fraco da nova geração, ele é focado em 1080p. Mas faz upscaling pra 1440p. E fica bem decente numa TV 4K, tá? Ele tem Ray Tracing. Então, é um console que você consegue jogar com Ray Tracing. Ele tem uma taxa de hertz bem decente. Em jogos mais pesados com Ray Tracing, abaixo de 60. Sem Ray Tracing, você vai rodar 60 quadros. Jogos competitivos, como o Fortnite, ele chega a fazer 120 frames. Então, sim, é uma boa opção pra você aí que não tá tendo condições de montar um PCzão, né? Agora, PC Gamer é muito melhor. Com certeza. Porque não é só você jogar. Você pode também usar o PC pra trabalhar. E o PC você consegue customizar bastante a questão da qualidade do jogo que você joga. E vai fazendo upgrades. Ele é mais versátil. Vamos dizer assim. Pra game competitivo, console não é legal. Eu falo isso porque meu filho, ele já foi pro player de Fortnite Valorant. E ele fala comigo que não tem jeito de jogar num console. Cara, pra você se tornar um profissional mesmo é muito difícil. Então, o computador, ele ainda é fundamental para o gamer competitivo. Agora, mesmo o cara que tem o sonho de se tornar um pro player, ele pode começar assim no console. Dá pra você colocar mouse e teclado. Não é a mesma coisa, mas já dá pra começar a começar, tá? R$ 2.519,00 é um bom preço. Ainda tem a vantagem do Xbox Game Pass. R$ 45,00 por mês. Você tem um catálogo aí muito bom de games pra você. Que é uma excelente opção também. Bom, placa de vídeo RTX 3060 da Zotac. Acabou, manteve o preço. R$ 5.299,00. Bom sinal. Porque isso foi urgência, né? Porque foi o menor preço do mercado há dias atrás e continuou o preço. Quer dizer que já está se tornando a tendência de se tornar um preço de mercado. Então, olha só. A gente observa o que? O movimento do mercado de redução de preço. Mas não espera que vai chegar na Black Friday, que vai estar por R$ 2.000,00, que não vai. Vai cair o preço, mas de forma gradual e progressiva. Não espera. Nossa, vou voltar a ter a placa top aí por R$ 1.000,00 aí na Black Friday. Não, cara. Não vai ser nesse nível ainda. Mas as coisas estão melhorando e vão melhorar aos poucos. Já expliquei isso em outros vídeos. Na Black Friday vai cair mais um pouco? Tudo indica que sim. Eu não posso te prometer. Eu não sou Deus. Mas tudo indica que vai estar um pouquinho melhor. Que pouquinho melhor? Eu estou prevendo R$ 3060,00 na faixa de R$ 4.500,00 a R$ 4.800,00 até dezembro. É uma previsão. Pode aparecer por R$ 4.500,00 na Black Friday. R$ 4.800,00 no final do ano. É uma previsão que a gente estima. R$ 2060,00. A gente tem uma incógnita com relação a R$ 2060,00. Porque é uma placa que a AMD descontinuou. Ou seja, a AMD... A AMD não. Estou ficando doido. A NVIDIA não vai fabricar mais RTX 2060. Se ela não vai fabricar RTX 2060 em junho, então no final do ano será que vai ter R$ 2069,00? Está vendo que a gente não consegue te dar uma posição definitiva sobre a R$ 2060,00? Porque é uma coisa que só Deus para prever. Se ela foi descontinuada agora, tudo indica que não vai ter lote em dezembro. Então, a R$ 2060,00 não sabemos. A sua substituta provavelmente é uma R$ 3050,00 TI. E já foi até anunciada para notebook, se eu não me engano. Só que... Que preço que ela vai chegar? Entendeu agora? E vai ter a R$ 3050,00 que tudo indica que vai ter a performance ali de uma R$ 1660,00 super. Mas é que preço? A gente não sabe. Então, hoje as coisas estão muito incertas. Mas a boa notícia é que o preço já está começando a dar uma aliviada. Porque também a NVIDIA e a AMD aumentaram a produtividade das placas de vídeo. Tem o fim da pandemia. E também, para o final do ano que vem, vai ter também a implementação do Ethereum 2.0. Que vai ser mais um fôlego que a gente vai ganhar. Porque isso deve jogar a placa de vídeo usada no mercado. Então, as coisas sim tendem a melhorar de uma forma progressiva, aos poucos. Beleza? Agora, aqui na Magazine, cara. A gente está aqui no nosso portal Magazine Giga Games. É apenas o meu link de afiliados. 100% seguro. É um portal que a Magazine, que a gente tem na Magazine. É oficial, né? Nós somos parceiros da Magazine Luiza. Você pode comprar, vai estar ajudando o nosso canal. E esses produtos que eu vou mostrar são vendidos e entregues pela própria Magazine Luiza. Que é o caso desse monitor gamer da Samsung. 24 polegadas, Full HD, 75 Hz, 1ms. R$ 749,00 a vista ou R$ 789,00 no cartão de crédito em 10x. Um preço sensacional. A vantagem de você comprar na Magazine, qual é? Você consegue frete grátis. É uma grande vantagem. Tem frete grátis para a maior parte do Brasil. Uma outra vantagem é isso aqui. Está vendo que eu já sou nível prata? Daqui a pouco eu vou virar nível ouro e ter um nível diamante. Quando você vai comprando na Magazine, você vai criando, acumulando pontos. Então, se você for ouro, por exemplo, você tem ainda mais desconto. Então, é interessante a Magazine, porque ela tem essa política progressiva de melhorar a questão do consumidor. A gente tem também o LG e esse é o menor preço que a gente já viu ele nos últimos tempos. É o LG 24 polegadas, 144 Hz, 1ms, pairelzinho TN, nota 10 da LG. O pessoal só elogia esse monitor. Não tem reclamação de Ghosting, não tem reclamação de Death Pixel. Tem vários inscritos que compraram. A LG é um gigante no mercado, uma fabricante lendária, está há muito tempo. Só que assim, observa que ele é um monitor que não tem ajustes. Então, é um monitor de entrada muito decente, não tem ajustes. Mas é um produto com a qualidade muito interessante. O pairel TN de uma excelente qualidade que a LG traz para a gente. Tempo de resposta de 1ms, 144 Hz, está saindo aí por R$ 1.139,00 à vista. Então, você pode ganhar o frete grátis ou R$ 1.199,00 no cartão de crédito. Uma oportunidade para você. Tem também o Otis aí. Vira e mexe a gente traz aqui no canal. A gente fala muito bem, porque realmente o Otis é um monitor sensacional com relação ao custo-benefício, à qualidade. O Otis aí também é curvo. Isso ajuda muito o ângulo de visão. E ele tem painel VA, que é uma outra coisa que ajuda. Porque o painel VA, ele é a construção na imagem na vertical. E ele te dá realmente uma qualidade de imagem melhor. Então, é um VA bem interessante. Ele tem uma curvatura aí de 1.800 CR, está vendo? Então, ele te dá, assim, um ângulo de visão bem interessante. E tem também uma tecnologia que chama Low Input Lag Mode, que faz o que isso? Isso faz o input, o lag, diminuir bastante. Então, o MS do monitor, ele cai para 1 MS, fica bem agressivo. Então, apesar dele ser 4 MS no tempo de resposta, com o Low Input Lag Mode, esses 4 MS vai cair para 1 MS. Ele tem um painelzinho VA, que te dá uma paleta de cores incrível, uma qualidade mais e mais apurada. E tem a curvatura de 1.800 R, 1.310 reais à vista, ou 1.380 no cartão de crédito. E do frete, pode sair de graça para você. A gente tem esse daqui, que não é o melhor preço que a gente está vendo ele. Não é, mas é um preço também muito interessante no Acer. 27 polegadas, grandão, cara. Esse monitor é maravilhoso. Curvo, eu ainda vou comprar um monitor desse para mim, mas eu estou querendo um 165, eu estou querendo um 1440p. Olha, um Acer Curvo, cara. A Acer, a Acer é top. A Acer, monitor da Acer, os painéis da Acer são muito bons. Curvo, está vendo, 240 reais. Que delícia, cara. 1 MS, para quem é um gamer competitivo, cara. O cara vai ficar doidão com esse monitor aqui. O bichão vai ficar loucão. Tem um painelzinho VA, está vendo? Qualidade, nota 10. Tem um tempo de resposta bem agressivo. 1 MS, 240 Hz. Tem um Adaptive Sync, né? Ele mantém ali, evita o tearing na tela. É um monitor sensacional mesmo, cara. Sensacional. E a qualidade da Acer é uma coisa bem interessante mesmo. 1.899 a vista. Não é o melhor preço. Ele já teve até por 1.800. Mas acabou a promoção, se você tiver necessidade, é um preço ainda bem interessante a se pagar. Porque, cara, ele é 27 polegadas. Gente, 27 polegadas, 144 Hz, está 1.600, 1.700 reais. Ele é 240. Ele é Curvo VA Acer. Então, assim, são vários fatores. É um preço bem interessante. Ou 1.999 no cartão. Lembrando que você pode conseguir ainda o frete grátis. Eu espero que você tenha gostado a minha live, hein? O bicho vai pegar hoje. São mais de 50 produtos que a gente vai mostrar para você. Hoje está quente, cara. Vai ter muita coisa boa. Vai ter muita coisa que vai surpreender vocês. Eu espero vocês daqui a pouco. Deixa o meu like. Se inscreva. E até a próxima. Tchau.